Música 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 a vida sim ou parecem ter espaço em sua família se lev 있는 uma 656 Sur a cabeça, a cabeça, os pontos não são muito importantes, o tempo, a cabeça, a cabeça e tem isso. Quando o bolo sai mortes. A brilhante dessa massa. Agora, não dá para uma abril-faleza? Criança que a abril-faleza para todos... A dor para um abril. Não dá para uma abril-faleza para todos... Porque se abril-faleza para todos. Este é o seu povo. Todos nós temos há chance, todos nós temos capacidade de chance, todos nós temos possibilidades de chance. Mas nada precisa de tudo. Todo é o que vamos fazer. Esta é a desbarras, aqui o janvary 2023. Esta é a nós. Ainda não precisa ser mais fácil. Não precisa ser mais fácil de ser mais fácil de se viver. Você pode ter possibilidade com Raymond e com esse tipo de possibilidade, com o Katali e com todos. ada a gente tem o sol, gente com uma foto, gente com outro homem, Quantos homens são pessoas aqui. Você pode ter uma P.I. Quer dizer, você tem uma P.I. que tem uma P.I., você pode ter uma P.I. sete P.I. que você tem outro Adem. Você quer que possa ter a P.I. que você tem uma P.I.? Claro que ela é bonito, ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita, ela é bonita? Isso significa que quando a gente se derrubar aqui na frente ao local? Depois que a gente se derrubar, às vezes, a gente significa que não é que a gente se derrubar! Depois, a gente se derrubar em casa com a gente. Não se derrubar, não se derrubar. No primeiro. Mas se derrubar também para trabalhar, para que depois de ter esforço a família, Se você quiser como você quer me fazer, não precisa manjar. Você quer perdão, mas não perdão de tudo. E não dá um descoberto. Se você quiser me tolir, porque você quer perder o seu filho, não tem senco, não tem que rodar, não tem que ensinar, não tem que responder. Não tem que ser alguém que faz isso com você. Não tem que ser alguém que faz isso com você. Olha, com que você quer ver. Não dá um descoberto. Não dá um descoberto, não tem saudável, não tem que responder. para eles param� bons famílios por causa que não se desculpea Eles quebram sempre Isso é isso Depois do jogo de idade, isso vai vir a família para ele dizer. Temos um fio de fio de fio de frio, sempre um fio de fio. Tanto, papo, então vai vir à família. Por isso, porque o brasileiro da Unidas-Unis da América tem um fio de fio. Temos tempo, temos tempo. Temos tempo, mas imagina que a gente muito pensada à Unidas-Unis da América. A gente acha que a gente muito passada, a gente muito passada. Eles vão partir de uma história agora e dizerem que elas vão fazer uns 6 meses por isso. Os homicídos estão em 6 anos. Os homicídos estão aqui com 6 anos. Eles são bem passados nos Estados Unidos. Os homicídos, os homicídos são muito bons. Os homicídos são muito bons. Mas se você não tem capacidade, potencial, e a potência de fonte como se fizer. Se você for de diaspor downturnos em seguem, se você coloca em um lugar ao longo do que você vai para o novo. Porque você vai ter um homicídio, um homicídio, um homicídio, um homicídio. Você vai ter um homicídio que você vai fazer com os homicídios. Porque você não vai tomar nada. Mas se você não vai tomar um homicídio, Não vai tomar um homicídio, Não há um trânsito ou um trânsito. Mas se chama de Fidèles-Farises, o que é isso? Deus vai se pegar. Eu vou pedir a sua mão. Eu vou pedir a sua mão. Quanto tempo você vai pedir? Quanto tempo você vai pedir a sua mão. Ou mesmo a sua mão. Deus vai se pegar. É isso. Nós temos comentários para perguntar se você vai pedir a sua mão. Nós vamos lá. Vamos lá. Eu vou pedir a sua mão. Eu vou pedir a sua mão. Eu vou pedir a sua mão. Você está fazendo a sua mão. É isso aí que vocês vão pedir a P.I. Joe Biden. Eu vou pedir a sua mão. A권 de Jesus. Amém. 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 Amém.